Bom dia pessoal, estamos aqui no hangar. Ah, ele já tá fechando o hangar ali. Como vocês podem ver na descrição do vídeo, galera, Paradisezinho vai embora. É isso mesmo. O pretalho acabou negociando ele. E aí eu tô dando uma assessoria pra ele aqui e tal. Vou junto com o piloto entregar ele. E vamos fazer um voozinho pra fazer a entrega. E é isso, pessoal. Fala, pessoal. Beleza, galera? É o seguinte, como vocês viram, Paradise foi vendido. E vamos fazer a entrega dele hoje. Pra quem acompanha aqui no canal, viu que eu fui lá pra Rondônia. Nossa, gastei um tempo pra ir, fiz o translado dele. Foi muito divertido, foi muito bacana. Foi uma experiência incrível. Que eu acho que todo mundo, né, todos os pilotos têm que ter essa experiência de se desafiar. Tem que arriscar, tem que correr atrás, tem que buscar novos conhecimentos. E foi uma aprendizagem muito top com essa máquina. Quero agradecer ao meu amigo João da Blessa. Que ele que me ajudou lá, me indicou pra poder fazer esse voo. E foi atrás de tudo pra mim. Até que eu chegasse nessa máquina, né, fosse lá buscar, trouxesse. E agora foi vendida. Rio de ação do Paradaisezinho. Vai embora. E agora, bora então abastecer ele. Vamos mexer o tanque dele e levar lá pro novo dono. Então, vocês vão acompanhar aí nesse vídeo que começa agora. Vai empurrar pra frente esse trem aqui, cara. Bora levar pra você. Ah, eu empurrei pra frente. É, não sei isso, cara. Paradaisezinho aí, comando. Vai embora, hein. Vai embora, hein, comando. Vai dar saudade. Um aviãozinho muito bom. Quem tá pegando ele vai ficar muito bem servido, com certeza. Vai lá. Você não aumenta a frio dele, pessoal. Ó. Aqui só. Ali os magnetos. É, porque a gente vai dar bomba, né? Quatro segundos de bomba. Você ligou? Liga os magnetos. Freio aplicado. Põe na partida. Puxa o afogador. Deixa a manete reduzida. Partida. Bora. É top, né, o bichinho? É. Olha aí o frio que tá, né? Reloginho, hein? Tá o frio do caramba aqui, pessoal. Vai. E, comando. Perdeu o baratré. Ah, brincadeira. Mas vai. Mais forte, né? A gente vai trocando de aeronave. Ah. Vou ligar aqui. Ótimo. O que está agora? Tá nos freios daí, para aí, velho. Tá nos freios aí, para decolar a saca. Ah, tá aí. Pra lá de tática. Obrigado. Certo, tudo bem? Bora. Certo, tudo bem? Certo, tudo bem? Certo, tudo bem? Certo, tudo bem? Vamos lá. 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 Vamos lá.